O prefeito Vitor Valim se elegeu pela oposição ao governo do Estado, mas é um amigo meu há mais de 10 anos. Nós fomos vereadores de Fortaleza juntos e o prefeito Vitor Valim me conhece, sabe como eu trabalho na política. Eu sou hoje o deputado estadual do prefeito Vitor. Hoje eu sou, com muita honra, eu sou o deputado estadual do prefeito de Calcaia, Vitor Valim, e ele está transformando Calcaia. E eu vou dar os números, me permita aqui, rapidinho. Nós construímos essa ponte com o governo do Estado, com o governador Camilo, Calcaia vinha perdendo o seu litoral. A Praia do Pacheco foi engolida pelo mar e o Icaraí já estava sendo ameaçado, inclusive as residências. Na Praia do Pacheco as residências foram engolidas pelo mar. Você imaginou você ter uma casa e o mato mar de conta e você perder, não tem seguro, não tem garantia, não tem nada. Então, a população de Calcaia vivia assombrada com essa situação. Vários prefeitos que já governaram Calcaia, tentaram, falaram, pediram uma medida que se chama espigão, que é um termo popular, que é o termo técnico, que é o molho que você constrói num continente, entrando no mar, para barrar essa entrada no mar no continente. E não é um investimento barato. A previsão é de 11 espigões, que equivale a 173 milhões de reais de investimento. É difícil o Calcaia fazer isso com recurso próprio. E pela primeira vez na história de Calcaia, e o nosso mandato fez essa ponte, trazendo e aproximando o prefeito Vitor Falinho ao governo do estado, ao governador Camilo, ao ponto de hoje o prefeito ser um aliado do governador Camilo, da governadora Isolda, do senador Cid Gomes, do grupo que governa e transforma o estado do Ceará. E nós já conseguimos o compromisso do governo do estado em fazer, repassar o recurso para fazer os 11 espigões. E como que pode começar tudo de uma vez, e é um volume muito alto, então a primeira etapa é de seis espigões, não, desculpa, cinco espigões, equivalente a 43 milhões de reais, que já está sendo executado.